15 anos de Hospital Anália Franco, isso é uma história importante dentro da Rede Dória em São Paulo, da Rede São Luís, e para a gente teve uma emoção especial, que na ocasião é um hospital ainda estava engatinhando, e é um hospital com arquitetura espetacular, que a gente não sabia sequer do potencial dessa região onde ele está situado, em torno do qual surgiram outros hospitais, hoje ele é um centro para diversos hospitais com referência contra referência, um trabalho maravilhoso que tem feito o nosso querido diretor Cláudio Sacai. Eu estou aqui desde a abertura do hospital, então há 15 anos atrás eu iniciei nessa instituição, eu vi a instituição ser construída, eu me projetava já trabalhando aqui na unidade, e nessa história toda eu vi o crescimento do hospital, também fui crescendo junto com a unidade. Eu acho que o hospital se transformou muito, de alguns anos para cá, hoje ele é um hospital muito diferente do que ele costumava ser, hoje ele é um hospital de fato de referência, na cidade de São Paulo, e aí consequentemente para o país mesmo, e já existe um reconhecimento de uma acreditadoria internacional no que a gente faz aqui dentro. Eu participei do processo inicial do hospital, como uma das primeiras colaboradoras da unidade. Eu fico muito feliz hoje em comemorar os 15 anos do hospital, ter feito parte de toda essa trajetória, essas mudanças que teve, essas melhorias. Hoje é muito gratificante a gente conseguir acompanhar toda essa evolução que o Anália Franco teve ao longo dos anos, o quanto ele evoluiu, o quanto ele amadureceu em qualidade de segurança assistencial. Olá, meu nome é Hilda Fonseca de Almeida, tenho 78 anos e sou vizinha do hospital desde o seu começo. Presenciei toda a construção desde o comecinho, as meninas chegando, as meninas que iam trabalhar, os médicos, fomos conhecendo todos, alguns dos nossos amigos até hoje. Eu acho que melhorou bem o atendimento, nós gostamos muito das pessoas, não temos nenhuma reclamação. Desses atendentes até médicos, enfermeiras, não temos nenhuma reclamação. E eu lembro a primeira vez que eu visitei o hospital Anália Franco, que é um hospital lindo, e me chamou muito a atenção eu chegar no hospital, a coisa que mais me chamou a atenção era o sorriso e o orgulho das pessoas que trabalhavam nele. Com certeza, esse orgulho e essa dedicação que fez esse hospital se tornar, é o que ele se tornou. Então, é o aniversário do hospital, eu sou parabéns de vocês. Parabéns ao Anália Franco pelos seus 15 anos, 15 anos de muita dedicação, muito foco, muito crescimento e muito sucesso. Sucesso ex-conquistado por um time de médicos, colaboradores, gestores e com o apoio de toda a comunidade. Hoje o hospital é uma referência na região leste de São Paulo, referência em modernidade, em tecnologia, em acolhimento e principalmente em segurança. Há 10 anos eu entrava na rede, no corporativo, exatamente trabalhando na Anália Franco. Esse é um hospital muito querido para mim, que eu tive a oportunidade de ver o quanto ele é benchmark para todos os nossos outros hospitais da rede. E muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que vocês fazem, fizeram e ainda vão continuar fazendo pelos nossos pacientes. Muito obrigado. Estou passando rapidamente aqui para parabenizar a todos os profissionais e colaboradores da Rede Vitor, em especial todos os profissionais e colaboradores do Hospital Anália Franco, por ocasião do seu 15º ano de aniversário. O Hospital Anália Franco, que tanto nos enche de orgulho e que tem ainda muitas décadas de sucesso à frente, tendo em vista que nós atingimos apenas a adolescência nesse momento. Um abraço para todos vocês. Meus parabéns a todos os colaboradores e a diretoria do Anália Franco, pela entrega do dia a dia, pelo carinho, pelo cuidado, pela qualidade. Se não fossem vocês, o Anália Franco não seria esse hospital espetacular que ele é. Meus parabéns a todos vocês. Tenho orgulho do Anália Franco. É um hospital que faz muita diferença na vida da sociedade, que faz muita diferença na comunidade, no seu entorno, que entrega medicina de altíssima qualidade para a população e que é motivo de orgulho para todos nós. Parabéns. Hoje é o dia de vocês. Comemorem com toda verdade e vontade. Um abraço meu. Meus parabéns por esses 15 anos de sucesso. Vocês transformaram o mapa de saúde dessa região de São Paulo. Esses 15 anos são apenas o começo. É com grande prazer que a Oncologia Ador parabeniza o Hospital São Luís Anália Franco e todos os seus colaboradores pelos seus 15 anos. É um orgulho para nós fazermos parte dessa história. Passamos a participar dessa história. Ali no final de 2010, o hospital tinha menos de dois anos de inaugurado. Na época, muitos desafios, muitas dificuldades. Esse hospital realmente se consolidou como uma grande referência na Zona Leste e para toda São Paulo. Hoje é a maior emergência da Rede Dor e um dos hospitais de maior destaque aqui dentro da rede, que a gente tem um carinho muito grande. Parabéns a todos vocês. Vamos se lembrar porque realmente é uma data importante e foram muitas conquistas ao longo desses 15 anos. Que venham os próximos 15. Um abraço a todos. Um abraço a todos.